Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Morro dos Bugios e hoje nós vamos fazer um balanço removível de corda, com menos de R$100 a gente faz um balanço. Então nós vamos mostrar aí todos os materiais, o processo aqui para fazer, para depois você poder copiar aí. Então fica até o final para não perder nenhum detalhe, se inscreve aí e bora lá! Então pessoal, para quem acompanha nosso canal, nós estamos fazendo aqui um parquinho de toras, para vocês darem uma olhada aí como é que ele está ficando. Hoje chegou o dia de fazer o balanço, então a gente está fazendo esse vídeo aí para mostrar para vocês como é que a gente vai fazer. Estamos partindo do pressuposto de que vocês também têm uma estrutura ou com tora ou uma viga na sua casa aí que der para fixar esse balanço, né? Então a estrutura já vai estar aí no caso. Vamos para a lista aqui dos materiais. Então pessoal, a gente começa com esses ganchos aqui de rede mesmo, que vai ser o que vai ser fixado no morão ou na parede ou no teto aí no caso de vocês, né? A gente vai precisar dos mosquetão para a gente poder colocar dentro deles ali. Depois a gente vai prender a corda usando esses grampos aqui de... é grampo de aperto que chama? Clips, é verdade. Clips. E aí também tem os parafusos para colocar os ganchos ali. E aí a corda. É, e a corda. A corda a gente pegou 14 milímetros, é uma corda bem reforçada, não precisaria ser tanto, mas a gente optou por ter uma segurança a mais. E é um produto bem barato, né? Então por isso escolhemos a corda. E removível para ela não ficar no tempo e estragar. Então vamos à montagem. Bom, começamos as marcações aqui. Vai ter um balanço ali onde está o Alenário Felipe e o outro aqui do ladinho. As medidas do balanço é um facão. Nossa, maravilhosa. Um facão de distância. Tão terminando de fixar aqui o primeiro par dos ganchos de rede. O Eduardo está ali com a corda de segurança porque ele está nas alturas, né? A corda está no pescoço, que é o lugar ideal para ser usado. Vocês estão vendo aí. Finalizando então a colocação das chapinhas e aí já vamos fazer o primeiro conjunto aqui com as cordas. Explicar para vocês como é que a gente vai fazer. Na verdade tem mil maneiras de fazer, a gente vai fazer de um jeito, né? Bom, pessoal, aqui ó. A gente pegou o mosquetão, que é esses que o pessoal usa para limpar a fachada de prédio, para escalar, fazer alpinismo, né? Aí a gente não vai usar essa parte com a roça, a gente vai usar ele só para suspender a corda. Aí o Felipe queimou a ponta da corda, a alma aqui, ó, para não desfiar, não ter esse perigo. A gente vai passar aqui, ó, fez o lacinho aqui, né? A corda é bem boa, bem... Aí a gente vai passar o clipe desses de clipar o cabo de aço. Aí passar aqui. Olha só. Vai prender. Aí o Felipe vai ter que me ajudar, ele está filmando, mas ele vai ter que parar para me ajudar. A gente vai apertar aqui com o alicate de pressão para prensar bem a corda. Vai colocar as duas porcas. Vai apertar. Aí depois a gente mostra o resultado para vocês. Então ficaria assim, ficaria não, ficou, né? Assim a parte de cima. E aí para tirar, é só vir aqui, ó, levar o balanço embora e tira os dois ganchos e já era. Isso aí, se as crianças não se comportarem, não se comportarem. É, se as crianças não se comportarem, a gente tira. E também porque a gente não quer que a corda apodreça, vai ficar aí na chuva, sem ninguém usar, é só tirar. Não faz barulho. E não está fazendo barulho por enquanto. Bom, vamos fazer a parte de baixo agora. Então agora a gente vai cortar o assento do nosso balanço. Nós vamos usar, vai ser provisório, já estou falando aqui, porque aqui a gente fala a verdade. Isso aqui vai ser provisório para nós citar hoje e depois nós vamos fazer um maior com o logo do Morro dos Bugis aqui, ó. Bem chique. Hum, gravado? Gravadinho, vai ficar bem legal. Mas hoje nós vamos botar isso aqui, que é uma madeira muito boa, é um eucalipto vermelho. Não vai acabar. E foi de graça. É, e foi. Ganhamos. Vamos tentar. Cortado agora, então, a gente vai fazer quatro furos, que é onde vai passar a corda, que ela vai passar aqui, vir por baixo e voltar aqui, para fazer o triângulo para o balanço da nossa casa. Se nós botarmos só uma no meio, obviamente não vai dar certo. E aí nós compramos, adquirimos aqui essa broca da Bosch, que não está nos patrocinando, mas a gente faz propaganda, que o Bosch é bom. Na esperança que patrocinam. E ela puxa, hein, tem que cuidar, porque ela não é aquelas brocas chatas que a pontinha é reta, que tu vai botando e puxando. Essa aqui, quando tu acelerar, ela vai puxar até embaixo. Nunca usei. Vamos testar. No olho mesmo, né, aqui? Mal menos. Deixa eu dar uma marcação. Opa, opa, escorregou. O vento está forte hoje. Aqui? Aqui? Ah, não. Aqui tá? Sabe, tu quer um marceneiro, né? Ah, não vai quebrar aqui, ó. Não, né? Nossa! Cara, que absurdo! Que absurdo! Aí, como eu falei antes, essa aqui é provisória, mas a que a gente for colocar, a gente vai passar a tupi aqui com a fresa arredondadora, porque esse cantinho aqui vai rasgar a corda, né, com o atrito. Aí a gente vai arredondar esse canto, e esse canto aqui embaixo, daí ela não vai estragar. Mas hoje a gente só vai passar uma lixinha. Vamos na nossa medida, bota o dedo ali, um dedo pra lá. Não, é um dedo, é um dedo daqui, ó. Mais pra lá. Não, menos. Eu gosto das medidas, pessoal. As medidas são boas aqui, ó. Aí. Agora tu tem que girar. É isso aí. É isso aí? É isso aí. Valeu. Feito então, demos uma lixadinha provisória, né, também. E agora a gente vai fazer o seguinte, então vamos colocar de um lado aqui, passar por baixo, passar de volta pra cima. Aí agora a gente vai ter que ir ajustando, né? Mais ou menos aí pra ver onde é que... Uh, nós fizemos bem comprido. Vai sobrar a corda. Seria mais ou menos aqui, né? Um pouco mais alto, eu acho. É. Ou é por aí? Eu acho que pode ser mais alto. Aí tá no meu joelho, ó. Foi? Foi. Aí a gente vai botar um clipe aqui, e aqui ainda pode dar um joguinho, né? Daí no final, como essa aqui não é a definitiva, mas na definitiva a gente bota uns U's aqui. Dois U's de madeira, daí ela não tem como correr. Aí ela vai ficar pra sempre... No mesmo lugar. No mesmo lugar. Hoje não. Aí, ó. Sai de cima. Agora eu consegui. Foi. Apertando esse aqui, o outro vai. Nós vamos somar... A chavezinha ali. Voltar aqui a chave. É de bicicleta, é? É, só pode fazer esse balanço aqui. Quem tem uma monarca antiga que vinha com essas chaves aqui, ó. A minha bis tem essas chaves. Ou uma bis. Então, pessoal, tá sendo aprovada aí por uma criança responsável e prudente. Agora a gente vai testar como se fosse uma criança irresponsável e imprudente. Chama a criança irresponsável. Chegou! É um balanço! Vai lá, vai lá! Dá um loop, dá um loop! Claramente é uma criança mal educada também. É, ele não vai dar o loop, gente. Olha aí, então, pessoal. Aprovadíssimo. E aí a gente pode retirar, como a gente falou. E guardar pra não estragar. Quando não estiver usando. Porque no momento, né? Durante a semana, não é utilizado, né? Mas tá aí, ó. Deu super certo. Então, pessoal. Espero que tenham gostado. Não se esquece aí de compartilhar com quem vocês acham que vai gostar aí da dica do nosso balanço. Deixa um comentário bem legal. Deixa o like. Te inscreve no canal. E até o próximo. E aí, ó. E aí, ó. Obrigado.